Choboy MC Café no Music Desta vez tô com Júlio Orveto Team Seranos Let's go Mano não sei Por que tanta raiva desse A culpa é do swag Por isso dois dias pra levar bitch Eu venho das águas Estendendo do espaço pra esses fish Faltam mais carros, faltam mais damas Faltam mais 4 ou 5 ou 6 Faltam mais carros, faltam mais damas Faltam mais joias pro mental best Faltam mais carros, faltam mais damas Faltam mais 4 ou 5 ou 6 Faltam mais carros, faltam mais joias Faltam mais check pro mental best Entro calmo e o time sereno Tô com pelexo, tô a cada remo Mergulho fundo mas eu não me perco Tô tipo diamante, tô a brilhar memo Fato muito que mereci um prêmio Não estou em Brasil mas gosto de grêmio Se for de drip, meu mano eu aperto tipo o que só sinto Já não me doem o que cantam e não sinto No beats, no cuspo mas não vomito Seu besta acaba me dá alguns minutos Aliás queira dizer alguns segundos Tipo impressora seus copiam tudo Tipo sou Hulk mas não estrago tudo Precisam saber, profundo mais que uma ferida crônica Bem amargo os tipos são Agatônica Bem amado no barco na minha zona Na pitulha se o nome eu não esqueço Mesmo fazendo frio eu aqueço Quero ter mais do que isso eu mereço Mais drop e mais benz na vida doer Mais carro mais bitch eu quero estar por ti A vida maluca ninguém vai impedir E tem muitas gatas que não são daqui Mando bravo o foco eu não maiquei Balmene e Jorda também diventi My neck tommy também burbe ring E se der a fama quero mais manip Quero mais taba tipo traficante Ter mais carro que pro culo sata Quero taba de pós fama Muita bitch é da Itália Quero trip e muito benz E o perfume é de França Muita joia tipo rosa No pescoço desse monso Não quero intriga quero rarço Quero trip e quero grana Mano eu não sei Por que tentar raiva desses viz? A culpa é do suegue Por isso dois dias pra levar bitch Eu venho das águas Tendo dois passos pra esses viz Tendo dois passos pra esses viz Faltam mais carros, faltam mais da mais Faltam mais quatro ou cinco ou seis Faltam mais carros, faltam mais da mais Faltam mais joias pra mental best Faltam mais carros, faltam mais da mais Faltam mais quatro ou cinco ou seis Faltam mais carros, faltam mais joias Faltam mais cheiro pra mental best Me faltam mais, quero mais tabua Quero mais grana pra ajudar a mama Reiras atrás de um gajo tipo dama E esses negas todos tão na minha palma Já com a bater vocês tão bater palma Eu não vi os olhos, pode encender palma Calma, vê como a cena funciona Beleza o dono dessa merda toda Pipo recebe o que esse boi dá Minha vida é uma festa tipo esse boda Um gajo ri e chile ou se poda Eu sou mais vado, tô sempre a tocar Choboy MC, tô com time sereno Com julho mas eu sou de fevereiro Falta mais beat, falta mais dinheiro Um ralo a todos que tem apoiado Pra quem me reira olha o dedo do meio Vou levar é básico tipo sou mágico Repento a minha era tão todo bem estático Enquanto eu cada vez mais dinâmico Frago como tu a três a quatro Todos são leves tipo folha quatro Enquanto eu cada vez mais pesado Tipo que escrevo com golpes do meu lado Tipo que escrevo com golpes do meu lado Mano não sei, por que tu tá a raiva desse juiz A culpa é do swag Por isso dois dias tua leva bitch Eu venho das águas Estendendo do espaço pra esses fish Estendendo do espaço pra esses fish Faltam mais carros, faltam mais da mais Faltam mais quatro ou cinco ou seis Faltam mais carros, faltam mais da mais Faltam mais joias pro mental best Faltam mais carros, faltam mais da mais Faltam mais quatro ou cinco ou seis Faltam mais carros, faltam mais joias Faltam mais cheiro pro mental best O blogger com mais rigores Café no musical Reinis Reinis Quino Outtxtrack Faltam mais Faltam mais carros, faltam mais Faltam mais fonte Faltam mais fracas, faltam mais